O que é a família? Criar oplaning que nos façam juntos, para que a gente tenha necessidade de fazer a polícia na Bonneiro, na Sede Marte, na Corção, sempre a ruba para estar para a clapa, a mandar, não sendo a banhuda, para estar assistindo, para lançar a charge, para a recharge, a roma, a polícia também para a surveillance, tudo e sei a todo lugar. E para que a gente tenha crescido entre os diferentes países agora e o sentimento, que essa é a maneira de aproveitar. E me tenho visto que a vice-versa também passou de outro país, e isso também está sendo, no momento, com qualquer outro país, em Merserice. A recuperação que está inspirando os turcos, o jefe de corpo de toda a isla, regularmente, nós assinamos no Colégio de Corpo de Chefe, que é isso que é inspirando-nos para nós seguir em Berute aqui. Naturalmente, cada um de isla tem medo de limitar para a polícia, o que é necessário para o grupo e o pessoal que nós tínhamos, se nós trabalharmos todo dia. A dor de uma força, a nossa cria e recursos não para nós polícia, é isso aqui, não é mais regular. Minha ideia da bomba é assim, é tema aqui, o pleito em conjunto, um tema, um ponto de agenda vasto de nossa reunião no Colégio, então para nós seguir em Berute aqui. Ela vai mais um bom mês, então, minha ideia, nós conseguimos. E aí, eu sei que eu sei que Aruba ajudou a marcar história para a isla. Minha ideia é difícil, então, minha ideia é difícil. está votar para nós ganhar o pleito em Dordig e costo. Eu espero que essa aqui Aruba logra com o nosso tour para ganhar o pleito, e a minha ideia é a cooperação da sua sublime. Me tenho que agradecer a Corpo de Chefe, Aruba, Machofanes e a senhora Rocco Chong, por fazer comissamento também envolvido-nos com o corpo. Nós estávamos a falar, claro, que é o que vai passar o pleito e o que vai vir. E a confiança de cultura e confiança nos nossos irmãos e nos irmãos e nos irmãos. É um plano que nós vamos fazer com o trabalho e a uma obra para ganhar o trabalho. É incrível. Eu devo dizer que nós trabalhamos muito com a Corpo de Chefe, e aí nós trabalhamos muito bem. E aí, o Corpo de Chefe de Aruba, o Sr. Richardson, com um bom ideias para uma organização de A.T. E aí, nós gostaríamos muito do que a gente gostar de que nós gostar de que nós gostar de que nós gostar de que nós gostar. E aí, o que nós conseguimos, com um bom resultado. Eu devo dizer que nós conseguimos muito bem, Também do Corpo Aruba, é muito bom de samargação, então isso vai muito bem. Nós pedimos para os instructores em um nível mais alto do que eles já estão, para fazer uma ótima educação. Eu acho que nós fizemos uma boa ação para uma educação com todos os países, com todos os países, com todos os países. Eu acho que isso é uma unidade. Eu acho que os instructores do o opleidinho de aliança vão ter a sua vida e também vão ter a sua vida. E também vão ter a sua vida para fazer o emprego de arresteam de Ares de Mesa. Para que nós temos que fazer o emprego de arresteam. Tchau, tchau